E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. 3, 2... 1 Se eu ganhar, mostro a bunda pela janela da rua. Aí tu vai preso. Não vai não? É o Miguel. Ué, ele está na casa dele, não dá nada não. Agora virou zona mesmo. Está podendo. Quem quiser mostrar o Toba pela janela está podendo. É isso? Não, 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 não. O quê? É louco. Chicozão. Meu Deus, é o Chicozão. Vai mostrar a bunda pela janela. Aqui acabou, velho. Vamos lá, Kla. Vamos depositar aqui via PicPay. O inscrito falou. Saulão, tenta pegar uma Falcon para mim, por favor. Vamos lá. 92 dólares e 50 com 42 do Chorim invertido. Vamos lá. Lembrando que a gente pode gastar até 50 e pouco, porque depois a gente tem que abrir a caixa saula. Até 58 a gente está aí para gastar. Duas beitadas, velho. Meia, meia, meia. Que isso? 81. Deixa eu ver só um negocinho. 15, 17, 31. É, a gente ia dar o tiro aqui e ia dar merda. Novamente, novamente. Pá. Pá. Pum. 14, 31, 64. É isso aqui que a gente tem, Kla. Posso dar ali? Dei! Tá lá! Esse gonete, cupom sorte, 40% de bônus para o teu depósito. Tu queria Falcon, né, irmão? É Falcon que tu está tendo. Deixa eu ver o provébile. Obrigado, meu Deus! Vai matar a saudade da Falcon, velho. Eu tenho a impressão de que vai matar a saudade durante uma semana e depois vai vender. Melhor uma semana do que nada. Depois vai sentir saudade de novo. Depois vai vender, tá ligado? As contas falarão por nós, né, velho? Tem muitos que são assim. As contas. E tá certo. Querendo ou não, skin é aquela grana que tá ali. Apertou na conta, vendeu. Skin é um a mais, né, velho? Mano, na moral, o que tem de gente que se safou por causa de skin? É brincadeira, né? Ficou assim, pô, tava precisando de uma grana pra pagar alguma conta e viu que tinha uma skinzinha ali. Cara, toma. É uma caixa saula aqui, ó. Como quem não quer nada. É uma 5-7zinha pra ele ficar feliz. Ai! Nossa, pra que brincar, velho? Está permitido sonhar? Fé. Para, para, para. MP, 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 MP. Mas tá lindo, velho. O que importa é que a gente ganhou a Falcon pra ele. Ele aqui em seu inventário, dá pra ver que já tinha AK, já tinha M4. Tem algumas skinzinhas aqui, tem algumas caixas, alguns investimentos que ele tá deixando aqui, ó. Uns adesivinhos, algumas coisas. E agora, conseguimos pra ele a tão desejada Falcon, Forest e de pet. Parabéns, irmão. Parabéns. Parabéns, irmão. Tamo junto demais. Vamos lá, clã. Foi. Sorteiozinho para vocês. Boa sorte a todos. Ezequiel Mingau. Ó, eu fico pensando como é que ele chegou nesse nick, tá ligado? O nome dele é Ezequiel. Aí ele ficou pensando, mano, Ezequiel é um nick que eu não vou usar Ezequiel só, né, velho? Eu gosto do quê? Eu gosto de Mingau. Ah, vou colocar aqui Ezequiel Mingau, foda-se. PicPay, cupom sorte, 92 dólares. 92 usando cupom sorte vira 128. Vamos lá, vamos tentar fazer o Profit. Não tem nenhuma skin parecida com Mingau, né? Mas pior que Mangrove é meio parecido com Mingau, né, velho? Vamos lá, pra cima dela. Luvinha Mingau. Pá! Pá! Ai, beitou. Pum! Mano, eu não sei por que eu tô achando que essa luva vai vir com 1%. Pá! Bora! Pá! Pum! Mais um beitizinho! 78! Pá! 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 Pum! Tem! Tem! Tá lá! Mano, esse Profit só foi graças ao cupom sorte, hein? Porque a gente meio que gastou o bônus pra dar esse tiro a mais, né, velho? Vamos lá, mais uma luvinha, uma faca pra um inscrito, uma luva pro outro. Nova! Cagué de estilo, velho! Cagué de estilo! Uou! 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 Oh, my God! Ok, 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 velho! Chegou a luvinha dele, hein? Tome! Testado em campo, coisa linda, hein? Parabéns aí, meu querido. Você tava querendo uma luva, agora tu tem. Um russo acabou de ganhar uma baioneta aqui no aprimoramento. Tá lá! Porra! Tá de faca e de luva, irmão. Tá de faca e de luva, irmão. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Tu tá de faca e tu tá de luva. Ok, uma USPzinha. Mano, vamos abrir a Bitcoin. Tudo que vier a gente vai pegar pra ele. A gente já tá num lucro sinistro, velho. Qualquer coisa que vier a gente já pega. Ó, uma Alpe. Uma Alpezinha. Ok, ok, ok. Aqui como a gente tava pelo lucro, o que veio aqui tá ótimo, tá ligado? Vamos vender essa daqui. Bom, guys. CSGO.net, cupom sorte. O inscrito saiu, então, com uma faca e uma luva aqui do CSGO.net. Bom demais, bom demais. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. O inscrito saiu com faca antes dele. E agora ele saiu com faca e luva. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma